Estamos de volta e agora sim a gente vai para o quadro tirando as suas dúvidas. Nós temos duas perguntas aqui, uma é sobre incontinência urinária, se existe uma causa para incontinência urinária e a outra é, após fazer um implante dentário, é possível mastigar com força e habilidades normais aos dentes naturais? Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. E medical saúde familiar. E para falar sobre incontinência urinária, Dr. Alex Saurim. Bom dia, Dr. Alex. Bom dia, Maíta. Respondendo a pergunta sobre incontinência urinária, primeiramente eu vou falar sobre o que é uma incontinência urinária. Incontinência urinária é a perda involuntária da urina, através da uretra, quando o paciente faz algum tipo de esforço. Quando tosse, quando espirra, quando ele sorriu ou quando ele faz algum esforço físico. A incontinência urinária também pode, existe uma outra causa que é a incontinência de urgência. O paciente tem uma urgência em ir ao banheiro. Ele perde urina antes de chegar ao banheiro. Existem várias causas para incontinência urinária. A incontinência urinária, a principal causa, é a perda da sustentação da uretra e da bexiga, através de uma flacidez na musculatura do assoalho pélvico. Os músculos que sustentam a bexiga e a uretra ficam flácidos e com isso o paciente passa a perder urina. Existem outras causas, a gravidez, o parto, tumores benignos e malignos, patologias que comprimam a bexiga, obesidade, pacientes tabagistas crônicos e procedimentos cirúrgicos que comprometem a inervação da bexiga e da uretra ou radioterapia. Essas são as principais causas das incontinências urinárias, tanto no homem quanto na mulher. A mulher é a mais acometida, mas o homem também apresenta incontinência urinária, principalmente quando já está mais idoso e tem hiperplasia prostática, ele pode apresentar incontinência urinária. Então essas são as principais causas, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, podem enviar para o programa. E se vocês quiserem seguir minha página no Facebook e no Instagram, lá eu sempre posto várias dicas sobre saúde. Muito obrigado e até a próxima! Obrigada pela participação, doutor Alex. E agora o doutor Eduardo fala sobre implante dentário. E a pergunta é, após você fazer um implante dentário, é possível mastigar com força e habilidade similares aos dentes naturais? Bom dia, doutor Eduardo! Bom dia, Maíta! A questão da mastigação no usuário de prótese sobre implante depende de alguns aspectos. Se a prótese é definitiva, se o paciente já colocou os implantes e respeitou o período de óssea integração e usa, nesse momento, uma prótese definitiva, a eficiência mastigatória é tão boa quanto a da dentição natural, respeitando algumas diferenças. Essa excelência, esse resultado de qualidade na mastigação, ele é principalmente alcançado pelo usuário de prótese total, de dentadura. Aquele paciente que foi, no passado, usuário de dentadura e agora faz uso de uma prótese sobre implante, ao que a gente chama de prótese protocolo, tem uma eficiência mastigatória bastante considerável e com uma qualidade muito superior à experiência anterior. No caso do paciente usar um, dois, poucos implantes para repor poucos dentes, ao que a gente chama de dentição mista, parte dela dente natural e parte dela prótese sobre implante, a eficiência mastigatória é tão satisfatória quanto a dentição natural. O paciente perde um pouquinho do que a gente chama de propriocepção, que é uma qualidade inerente aos dentes naturais e vai reaprender a mastigar, mantendo o fechamento de boca na velocidade certa, na intensidade certa, preservando a prótese e o implante. No caso, se o paciente está usando uma prótese provisória no implante recém instalado, essa prótese provisória não deve receber força nenhuma. É uma prótese muito mais com finalidade estética do que com finalidade funcional. Então a diferença basicamente é essa. Implantes já instalados, eficiência mastigatória satisfatória, basicamente como dente natural. Implantes recém instalados, o paciente não deve mastigar sobre o dente, respeitando o período de osso integração. Obrigada, doutor Eduardo. Obrigada, doutor Eduardo.